É a época de guerra que tava tendo na Rússia. Virou as armas, mão na cabeça, eu aaaaaaah! E a primeira vez que eu vi a rota, eu achei engraçado. Porque eles tavam tudo com a cabeça pra fora, eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, caraca, parece... A polícia, a rota aqui de São Paulo. É, parece filme, né? Pô, eu parei e encarei os caras. Fiquei olhando pra eles, assim. Admirado, né? Admirado, porque eu nunca tinha visto na minha vida, entendeu? Achei bonito, as fardas, os caras tudo assim. Porque tinha até uma comunidade aqui, aqui embaixo da ponte, né? Tem a comunidade ali. E quando a gente passou ali, a rota veio com tudo. Jogou o carro em cima de mim. Tirou as armas. Mão na cabeça, eu aaaaaaah! Aaaaaaah! Mas você gritava, os caras ficaram assustados. Pô, Neguinho, o que você tá olhando pra gente? Eu falei, não, porque eu sou de Capivari e tal, tal. O que você tá fazendo aqui? Eu jogo no Palmeiras, tinha carteirinha. Só que a carteirinha eu colocava aqui. Não bota a mão aí, não, senão a gente vai tirar. Eu falei, não, tá bom, então eu vou tirar, não. Aí eu falei, não, que eu moro em Capivari, interior de São Paulo. Eu nunca vi isso, eu achei que era um filme. Vocês estavam gravando aqui. E eu fiquei admirado. Achei que era um filme. Aí os caras falaram assim, então tá bom, então. Anotou o nome. Minha perna ficava assim, ó. Pô, se solta, Neguinho, se solta. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E nessa época aí, o Edu Marangão passou. Pá de nevago, os caras querem roubar meu carro. E aí, em 93, eu tava no meu quarto, né? Só que os caras querem me batizar. Tudo jeito, os caras querem me pegar. Porque antigamente, o batismo não era você subir no palco e você cantar. O batismo não era o crebão. Dar um abraço no você, Toninho, abrir tua perna. O cara meteu o dedo com pasta na bunda. Esse tá batizado, pô. É, é duro. Eu falei, esses caras não vão pegar eu não. Quando os caras tentaram pegar, eu peguei um pedaço de pau. Falei, um eu pego. Um acerta, vocês podem me pegar, um acerta. É, você não aguenta essa brincadeira, mas não. Essa brincadeira é não, pô. Aqui só sai que não entra, não. Aí os caras me ligaram no meu quarto. Eu dormia, juvenil, vem aqui agora. Falei, cara, o que esses caras querem, né? Vem aqui agora, juvenil. Eu tinha medo. Os caras sabiam que eu tinha medo. Eu falei, tá bom, eu vou então. Aí eu fui pra recepção. Eu falei pra mulher da recepção. Pô, a cozinha tá fechada? Não, por que não que eu vou descascar uma laranja lá no quarto? Tô sem faca. Ah, então tá bom, beleza. Eu fui lá, peguei uma faca de carne, botei aqui e fui pro quarto. Os caras tinham contato com o pessoal do Jardim de Nápoles. Os caras levavam azeitona, levavam queijo, vinho. Na concentração, os caras tomavam e ficavam lá conversando pra saber como que ia receber o negócio do time, né? Beleza, abri a porta. Senta aqui, juvenil, chega aí. E eu já fiquei com a mão aqui na cintura, assim, e assim com os caras, né? Os caras falaram lá, a gente vai falar com o Luxemburgo, a gente vai botar você pra jogar no lugar do Daniel Frasson, que o Daniel Frasson não tá muito bem. E eu já falei, beleza. E olha o seguinte, você vai ter que correr pra nós, senão você vai voltar a pegar defunto. Falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou correr só. Aí os caras falaram, por que você tava meio com a mão na camisa? Não, porque eu achei que isso queria me batizar, eu já vim já preparado. Eu ia furar um aqui, eu falei. Então, o Luxemburgo, ó, você vai jogar, aí chegou na imprensa, a imprensa falou, pô, vai botar o Amaral inexperiente, tal, 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 e o Luxemburgo lançou essa aí. Pô, o cara que trabalhava na funerária, fazia cova, não vai tremer com 30 mil no Parque Antártica. Aí eles lançou, saiu, e saiu. O Luxemburgo vai botar o coveiro pra jogar. E aí, virou um filme na minha cabeça. Falei, caramba, gente, pode ser o final da minha carreira essa frase. Porque se o Palmeiras não ganha aqui, já tá pronta a frase, o coveiro interrompou o Palmeiras. Então, eu tinha, sabe, essas coisas comigo assim, falei, caramba, e graças a Deus foi ao contrário, né? Teve ter um jogo, teve um jogo que a gente foi pra Rússia fazer uma excursão doido na Rússia. E... Era a época de guerra que tava tendo na Rússia. Passamos uma dificuldade danada. E aí, era a Copa do Mundo ainda. Foi isso, foi em 1994. A Copa do Mundo foi em 94, né? É. Em 94 que... E aí o presidente da Geórgia falou assim, ó, o seguinte, ó, sem que se toca dificuldade de... de falar pro Brasil, eu vou liberar pra vocês cinco minutos cada jogador. Entendeu? Aí os caras da frente, não, vão falar só a gente e do meio e juvenilizada, nada. E eu falei, caraca, eu ficava quieto, né? Não falava nada. Só que o grupo da frente, do meio, brigava com o grupo da frente. Não, não. Aqui a gente é um clube, então a gente fazia o seguinte, vamos fazer a proposição. Vai os dois goleiros, os dois laterais, tal, tal, tal. Beleza, e todo mundo, a gente tudo na sala, e aqui, vendo você falar com a tua família. Aí foi o Marcão, foi o Serjão, foi o Veloso, falou. Aí foi os laterais direitos, e quando chegou na vez do Tonhão, o Tonhão é gago, mano. Tonhão é gago, pegou, ligou, mãe, mãe, chama, chama a minha esposa que eu preciso falar com ela que aqui tem... Não saia nada, todo mundo dando risada. Ele começou a ficar nervoso, né? Aí deu o tempo dele e não falou nada. Ele tava na beira-palavra ainda. Aí beleza, aí acabou a lei, beleza. Aí botamos pra Rússia pra gente voltar. Aí chegamos no aeroporto, só tinha 10 passagens pra voltar, e os outros restantes voltavam só depois dos dois dias. Nossa. Aí os caras, só vai quem é casado. Eu não era casado. Aí os caras, não, só vai quem tem filho. Aí o pessoal, Roberto Carlos de Mundo, os caras não tinham filho. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio aqui. Aí então tira a molecada. Os caras, não, todo mundo. Beleza. Vamos fazer o sorteio. Sorteou meu nome. Sorteou o primeiro nome, Amaral. Segundo, Praia Conceição, Marcão. Só deu juvenilzada. Nossa. Aí os caras ficaram loucos. Aí ficaram loucos. Os caras queriam matar o cara que fez a excursão. Aí deu uma zebra lá, liberou pra todo mundo. A gente vai pra Suíça. Beleza, só que nosso voo atrasou. Nosso voo atrasou. Na Rússia, chegamos em Zurique. A hora que a gente bateu, a Vargas subiu pro Brasil. Nossa. Aí os caras falaram assim, é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma conexão na Dinamarca com a Dinamarca. País bonito, cara. Falei, caraca, Mercedes, táxi, tudo. Falei, caraca. Falei, tá bom, não tem nenhum negão aqui, mas é todo mundo branco aqui, né? Os caras até olhavam pra gente assim. Falei, caramba. Aí, só que nós estávamos num país de primeiro mundo, entendeu? E lá o telefone era só descar zero e você conseguia falar no Brasil. E eu falei, caramba, não vou gastar meu dinheiro não, mas já queria ligar pro Brasil pra avisar que tá tudo bem, né? Só vi os caras batendo na minha porta. Maral, pelo amor de Deus, não bota a mão no telefone. Falei, por que tá dando choque? Não, o Flávio Conceição gastou 3 mil dólares no telefone. Pagaram, computador, crazy. Computador não. Primeira vez minha pro Japão, primeira classe, pô, nunca tinha andado em primeira classe. Quando eu entrei, nem sabia que ia na primeira classe. Já ia, já ia indo pro fundo, né? Eu vi os caras sentando, não é, mas a gente vai pra cá que hoje. Falei, nossa, que potona grande, meu. Aí tem um monte de contorno remoto e o Roberto cara foi ensinando pra mim, ó. Aqui se você apertar, aí estica, isso aqui vira cama. Aí eu, tum, apertar, falei, nossa, aqui vai dar pra dormir tranquilo, meu, pô. Aí, beleza. Aí, aí vieram o moço, pegou, sem eu pedir, pegou, abriu a mesinha, botou lá, botou um, como fala? Toalhinha? Uma toalhinha. Um vasinho com flor. Falei, tô trabalhando na funerária. É, voltei pra funerária. Voltei pra funerária com flor, né? Aí, uns negocinhos, uma castanha, eu não sabia nem que era castanha de caju. Botou lá castanha de caju, depois os caras falaram pra mim, porque também, suco de caju pra mim é que bota no meu ficador, né? Aí eu falei até pro Roberto cara, caraca, mas esse amendoim é estranho, é torto, meu. Não tem nem casca, né? Falei, não, se é castanha de caju, você é juvenil. Falei, mas o que que é isso? Esse amendoim. É, porque eu não sabia, né? Claro, mas nem engraçado. Aí, o moço todo, quer tomar o quê? Ah, eu quero tomar um suco, né? Veio tomar um suco, também um suco, né? Roberto cara, tal, tal, tal. E aí, só comida vindo, meu. Falei, caraca, meu. Deve ser caro pra caramba isso aqui, né? Falei pro Roberto cara. Roberto cara, sabe que isso aqui tem que pagar, né? Falei, pô, Palmeiras tá em alta, né? Caprichou, não, isso aqui é individual. Falei, como individual? Cada um paga o teu. Falei, não, então paga pra mim. E aí? E falei, pô, não, não tem um deção de pagar isso aqui, não. Pode ser mal caro. Então paga pra mim, depois eu te dou. Você tava com o seu cartão de crédito aí? Falei, tô. Vai no final do avião que tem um caixa eletrônico. Você tira o dinheiro, você paga. É, beleza. Peguei o cartãozinho meu e fui. Só que eu não perguntei pro pessoal da econômica. Eu passei, os caras, pô, Amaral, beleza. Eu, pô, beleza. Não vou nem perguntar onde eu caixa aqui. Os caras vão achar que eu tô quebrado. Eu tô lá na frente, tem que estar aqui no fundão, né? Então eu vou embora. Aí eu vi aqui, puxei porta, banheiro. Puxei outra porta, banheiro. Tinha uma cortininha. Quando eu puxei a cortininha, tinha almoço lá que tava preparando as coisas pro pessoal que ia comer, né? Falei, pô, preciso tirar o dinheiro aqui pra pagar lá a comida lá da frente. Onde é o caixa eletrônico aqui? Onde tá o caixa? Entendeu? Tinha até uma alavanca. Tá aqui, não. Aí é porta, pô. Porque ela sabe que tem uma alavanca. Sim, sim. Você vai abrir a porta do avião. Vai abrir a porta. Não, não. Aqui não tem não. Expressurizar. Aqui é tudo de graça. Falei, caramba, os caras não pegou de novo. E aí, quando a gente foi jogar lá no Japão, né? O jogo pegou no fogo de mundo. Pegou a bola de bro. O cara deu uma porrada no de mundo. De mundo ficou no chão. O juiz deu a lei da vantagem, que a bola tava no meu pé. Aí o cara vai me dar a minha certa também. O massagista. Amaral ou Edmundo? Edmundo. Aí o japonês, pra ter um bom senso, chamou o massagista deles. E quando ele chegou perto de mim, começou a jogar lá no meu olho. Eu, não, tornozelo. Eu, tornozelo, tornozelo. Aí o Sampaio falou, não, o olho dele é assim mesmo. Machucou o tornozelo, porque o Sampaio falava japonês. Ajudar ele. Tipo, fazer desenho no caixão, né? Teve até um fato engraçado, que a gente tava taponando. Taponando o cara no cavalete. Depois a gente ia botar no caixão. E o cara tava com a mão aqui. Aí meu padrão falou assim, ó. Seguinte, eu vou buscar mais algodão. Você vai cortando as pétalas de rosa. E depois quando chegar aqui, a gente bota no caixão. A gente faz tudo e já libera o corpo. Aí caiu uma pétalas de rosa no chão. Aí eu fui pegar e eu toquei no cavalete. Quando eu toquei no cavalete, a mão dele escorregou e deu nas minhas costas. E eu olhei e falei, caraca, meu. Saiu e fiquei lá fora. Parece esquete dos trapalhões. Aí eu falei, ah, não vou entrar aí não. Aí o patrão falou, o que aconteceu? Eu falei, pô, eu peguei uma flor lá, o cara me deu um tapa. O cara não tá morto. 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 Obrigado.